Agora sim, eu vou falar sobre o caso de duas pessoas que se afogaram no interior do estado. Uma foi em Itabaiana e outra foi lá na região de Poço Redondo. Foi isso, Samara? Isso mesmo, Ricardo. Em Poço Redondo, este homem estava em uma canoa, passeando com os amigos, pescando, e um final de semana com amigos de infância. Ele que é de Nossa Senhora da Glória e foi para Poço Redondo com esses amigos, passear e pescar. Mas, infelizmente, uma canoa, a canoa que ele estava, virou, ele se afogou, o amigo ainda tentou salvá-lo, mas não conseguiu. Ele ficou desaparecido desde ontem até a manhã de hoje, quando o corpo foi encontrado por pessoas que ajudaram nas buscas mesmo. Eu conversei com o irmão dele, a vítima, que foi aí identificada como o Márcio, e aí o Breno, irmão dele, conversou comigo. Ele havia saído no domingo pela manhã, com alguns amigos aqui de Glória, para pescar no povoado Curralinho, o local onde um dos rapazes que estavam com ele tem familiares. Aí, à tarde, quando eles estavam retornando da pescaria, em Canoas, a canoa que ele estava acabou virando, e ele não conseguiu retornar à superfície. O rapaz que estava com ele na canoa ainda tentou pegar ele, só que, infelizmente, não conseguiu. E eles fizeram busca, os amigos, até o anoitecer. E hoje pela manhã, populares se reuniram, se juntaram aos amigos e fizeram busca na região. Aí, agora, por volta de 9 horas da manhã, outros amigos dele estevem no local com alguns mergulhadores, que não são do corpo de bombeiro, e conseguiram localizar o corpo bem próximo ao local onde aconteceu o acidente. Está aí, portanto, infelizmente, um passeio que acabou em tragédia. A vítima foi identificada como Márcio José, irmão, então, do Breno, que mandou o áudio aí, conversou com a gente sobre esse fato lamentável. O IML foi o Instituto Médico Legal, foi acionado na manhã de hoje. E agora, um outro afogamento aconteceu. A vítima também foi identificada como Márcio dos Santos, e foi no município de Itabaiana, região Agreste de Sergipe. Olha só, nós recebemos algumas imagens de pessoas que estiveram no local, reclamando de toda aquela situação. Agora, nós conversamos com o proprietário do balneário aí, Balneário Parque dos Cajueiros, e ele informou que tinha, sim, salva-vidas, que acabou ajudando. O SAMU também foi acionado, mas ele teria ingerido muita bebida alcoólica. Essa foi a informação do proprietário do estabelecimento do balneário, que ele teria ingerido muita bebida alcoólica e, por isso, entrou na água. Ninguém estava deixando que ele entrasse, mas ele acabou entrando. E, infelizmente, no Instituto Médico Legal, a causa foi, sim, afogamento. Claro, tudo isso vai ser investigado. No momento, a família lamenta este caso nesse momento. Ele foi identificado, então, com Márcio dos Santos, de 36 anos, aqui na região Agreste de Sergipe. Ricardo? Obrigado, Samara. Isso aqui dá credibilidade ao jornalismo da TV Atalaia, que houve todos os lados. A gente recebeu essas informações, tanto de Poço Redondo quanto de Itabaiana. Como você acompanhou, Samara Fagundes, a produção toda conseguiu falar com os familiares, no caso do balneário, além dos familiares e amigos, que mandaram testemunhas, que mandaram informações para a gente, também conseguiu falar com o proprietário do balneário. E o caso, claro, vai ser investigado pela Polícia Civil. E a gente vai trazer depois aqui as informações detalhadas do que da conclusão do inquérito. Obrigado, Samara. Posso voltar com você a qualquer momento aí da relação com outras informações, tá bom? Com certeza. Beleza.